Bom dia, minhas flores do zil! Tudo bem, gente? Que frio é esse? Tô congelando, ó minha mão, congelando, tem que fazer almoço. Hoje é quinta-feira, 10h20 da manhã. Então eu estou com a minha companheira aqui. Acabou de acordar, tá assim, ó. Com sono. E eu vou falar pra vocês que eu tô com uma parceria nova no canal. Primeiro, gente, faça no canal da Mayra. É Mayra, eu sempre falo Mayra. É Mayra, os links sempre tá aqui embaixo também. E o novo, nova parceria aqui é da Mayra. É, o nome dela também é Mayra, gente. Mayra Macedo. Ela é da Congregação Cristiano Brasil, da mesma doutrina que eu. Gente, vocês precisam conhecer o canal dela. Olha, o canal dela eu vou deixar no link aqui também. Pra vocês conhecerem. Eu vou aumentar a luz aqui, ó. Olha, gente. É esse canal aqui, ó. Ela é da nossa congregação também. Vamos lá ajudar ela, chegando no seu inscrito? Vamos? Eu conto muito que ajuda de vocês, gente. Olha. Ó, eu tava assistindo esse vídeo dela aqui, ó. Vamos deixar o joinha. Comenta aqui embaixo, ó. Eita. O celular trava tudo, gente. O celular é chique, ó. Trava tudo. Ei, celularzinho. Comenta aqui embaixo, ó, que veio por mim, ó. Tá vendo? Comenta aqui, ó. Vou baixar aqui. É, ó. Ela é bem cuidadosa. Tem vinheta, tem uma bebezinha, ó. Ó, que linda. Ó. Deixa eu olhar aqui. Tá. Você não pode. Ah, menina do... 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 Olha, menina do... Olha, menina do... Gente, agora é sete horas. Sete... Sete e quarenta e cinco. Tá, menina do... Vamos lá, gente. Ajudar ela. Que um ajuda no outro. A gente vai longe. Também vai lá no canal da Mayra. Também. Tá todos os links... Dois links de canal agora aqui embaixo pra vocês. E vamos ajudar essa nova parceria também minha. Que eu conto muito com vocês. Tá bom, minhas lindas? Tum, 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 tum. Ó, tô esquentando feijão. Arroz tá aqui já. Tem um pouquinho de macarão. Nem sei se macarrão tiver. É do almoço. Mas não sei se pode comer. Ah, eu vou comer. Mas pra Maria não vou dar, não. É o arroz é da janta. Ó, aqui eu vou fazer a carne, né? Quero fazer aquela carne da janta que eu tinha feito. E os temperos estão todos aqui. Na Maria. Olha só, gente. Que brilha lá fora esse sol. Ui, esplêndido. Que frio é esse, gente? Mas tá bom, né? O frango tá aqui. Fazer um frango maravilhoso, gostoso, delicioso. Se você não assistiu os vlogs anteriores, volta aqui no canal. Tá cheio de vlogs lindos. Lindo, maravilhoso. Tem receita meio do macarrão que eu faço. Tem como eu armazenar alface que vocês gostam de dicas, né? Então corre aí. Vamos no colo da mamãe. Que o nenenzinho gosta de colinho. Vou trazer ela aqui no banheirinho. Depois que ela acorda, gente. Pera aí, Maria. Ela sempre pede. Oi, mãe. Eu achei uma bichinha azul. Gente, olha como é válido esse... Esse negocinho. Eu não limpei o banheiro ainda. Eu não limpei nada. Não, Maria. Eu achei um negocinho azul. Aonde? Ali. Azul? Ah, com cima do tapete, ó. Pra não colocar o banheiro no chão descalço. Olha meu frango, ó. Esse parte do limão eu joguei, né? Porque tava geladeira. Aí, esse aqui eu coloquei fazol, limão. E eu uso esse tempero até pro feijão. Esse aqui que eu coloco no feijão antes de cozinhar. Olha, eu uso o tampero. Uso o tampero, moça. Tá acabando. Tá acabando? Tem um pouquinho ainda, ó. Dá pro gasto. Ó, gente. Daí eu vou fritar. Eu falei que eu ia fazer o molho, né? Não, eu não quero tampero. Não quer tampero? Tá bom. Ó, gente. Daí esse é o óleo. Eu vou fritar. É bem pouquinho óleo, ó. Rafa, frita no azeite. É mais saudável. Gente, eu não gosto de carne frita no azeite. Hum, azeite. Só não gosto. Aí, ó. Galatini. Aqui, eu deveria ter ligado o fogo? Claro que eu deveria, né? Ele já esfriou. Já tá tão frio. Que você pode pelar o negócio aqui, mas ele ainda vai esfriar rápido. Meu povo de Deus. Gente, o casamento da dona Rubia tá chegando. Quem vai no casamento dela? Eu vou. Eu vou no casamento da dona Rubia, gente. Mas eu vou só. Eu vou só. Gente, eu vou ser convidada. Igual vocês. Eu vou olhar pelo computador depois do vídeo. Gente, eu queria tanto ir. Casamento da dona Rubia. Vamos no casamento da dona Rubia? Fazer um mutirão? Vamos lá. Eu amo casamento. Eu amo comer em casamento, gente. Eu amo filmar casamento. Vocês percebem? Todo casamento que eu vou, eu filmo, né? Tem um casamento. Ah, em janeiro tem um novo vídeo. Gente. Eu vou fazer um suquinho. Suquinho? O que você tem? Faz um suquinho. Ah, eu não ia fazer. Já que a mãe faz. A novidade do ano. Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Eu fui convidada para o casamento de uma leitora. O nome dela. Eu esqueci o nome dela. Eu não lembro. Ah, desculpa. Eu não lembro o nome dela. Não lembro. Também nem sei se ela vai querer que eu fale o nome dela. Mas de verdade eu não lembro. Mas eu acho que ela vai querer, né? Eu tenho até o contato dela ali. Mas tá salvo como sobrinha da Gabi. A Gabi é a leitora que mandou essa câmera pra mim. Então eu esqueci o nome dela. Falei. Ela convidou para ir no casamento dela. E vai por aqui. Perto da minha cidade. É mais ou menos perto. Dá umas três horas de viagem. Eu vou ver se eu vou, gente. É claro que eu quero muito ir. Mas vamos ver, né? Condições das pessoas. Como a gente vai estar. Como a gente não vai estar. Não é verdade? Aí a gente vai ver, né? Mas eu tô muito honrada, gente. Por vocês terem esse carinho, sabe? Nem conhecer pessoalmente. Mas através de um vídeo. Convidar pra casamento. Eu já fui convidada pra outro casamento também. Mas eu não sei se ela... Faz tempo que ela falou. Agora eu não sei se ela tá lembrando, né? Eu não lembro o nome dela. Falou numa live lá. Mas não lembro. Então, assim, pessoas com parceria que vêm. Confia, sabe? Na gente. E eu sou muito feliz, gente. Porque eu já tive uma parceria aqui dentro da minha cidade mesmo. No aniversário da Maria. E isso, assim... Eu nem acredito, sabe? E quando eu volto pra trás, pensando nas coisas que já aconteceu aqui no YouTube. Através do YouTube. Pessoas maravilhosas que eu conheci. Eu nem acredito, sabe? É inacreditável, sabe? Mas, gente... Fiquei de boca. Ela falou que ia mandar o COVID por correio, sabe? Tô nem... Não tô acreditando. Não, 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 não. No que aconteceu. Tô honrada. Tão me chamando, acho que de boba, né? Mas eu tô boba mesmo, né? Eu tô assim, meia chocada, né? Tudo bem. Vou baixar o fogo. Porque esse frango também é frito. É o frango da paciência, ó. Ali o arroz quase queimou esse arroz. Não, não quero fazer outro arroz, não. Feijão ali. Preciso... É... Cozinha alto o feijão. Por isso que eu tô usando esse óleo. Daí eu não vou usar ele mais, né? Eu guardo pra sabão. Tá novinho o óleo, gente. Mas... Eu vou usar. Mas não, faz dia que tá ali já. Essa panela aqui. Eu vou guardar. Porque eu não tô afim de tijolosa, não. Quem é afim de tijolosa? Vem lavar louça pra mim. Porque eu não gosto de lavar louça, não. Queria tanto comprar uma torneira elétrica. Mas é... Um preço salgado, não é verdade? Nosso bolso no momento. Já almocei, minhas flores. Não esquece de passar no canal da Mayra e da Mayra, tá? Eu quero um copinho da Minnie. Da Minnie? Não, não. Eu quero... Esse? Da Marion? Ó, Marion. A Maria quer um copinho que você deu. Lama esse copinho, gente. Meu Deus. É a cara da Maria. É a cara da alegria. Aí, gente, eu vou dar suco pra Maria agora. Só passar uma aguinha no copo que eu tava ali. Gente, eu tava conversando com a minha amiga Marion no WhatsApp. A gente tá matando a saudade, né? Que delícia conversar com a amiga, gente. Amiga de verdade, sabe? Amiga mesmo do YouTube que ficou pra amizade, entendeu? Não ficou assim. É muito doce. Você vai querer canudo? Canudo. Gente, falando da Marion. Eu tô aqui. Nossa, é amiga assim que ficou mesmo, sabe? Do YouTube que... Eu vi que não foi interesse, porque é muito mesmo aqui é interesse, gente. De verdade. Então, assim, é muito gostoso, amiga. Que Deus continue abençoando a sua amizade, sabe? Que derrama a bênção do céu sobre você, Vivi, seu esposo, sua família. Ó, segura aqui, filho. Super devagar. Eu vou tomar suco também. Que eu tô com uma sede. Acabei de almoçar. Ai, gente. Não é escorrendo. Então, assim... É... Gente, fazer um desabafo sobre amizade. Amizade que... Aqui no YouTube, você sempre me pergunta. Ah, você tem amizade com os youtubers? Sei lá, não sei o quê. As amizades mesmo, gente, é pouca. Bem pouquinho, assim. Ó, vou contar pra vocês. Que dá pra contar assim nos dedos, sabe? No dedo. Só de uma mão, só. E olha que não dá tudo nos dedos, hein? Porque... Eu tive uma certa amizade esse tempinho, até que vocês virem, sabe? Eu acreditei muito nessa amizade, mas... Sei lá. Essa amizade... Como se diz? Ah, a pessoa não... Sabe quando não liga mais pra você. Eu sou... Gente, sou um tipo de gente. Sou muito sentimental do lado de amizade. Eu sou assim... Quando a pessoa... Eu fico procurando saber o que eu fiz pra aquela pessoa, sabe? E eu não fiz nada, tá? Às vezes a gente... Acabou? Acabou. Quero mais. Tá bom. Pra muitas pessoas, gente... Vou falar bem a verdade pra vocês. Vocês têm que ficar de olho. Vocês se criam canal. Às vezes a pessoa vem interessada, né? No que você tem. Não no que você é. E nem na sua simplicidade. É... Eu vejo... Ah, não acabou não, ó. Eu vejo que eu fui pra essa pessoa. Só um consolo, sabe? Que o tempo, assim... Só por um tempo. E tipo assim... Ah, e quando eu conseguir o que eu quero, eu não vou mais querer amizade. É tipo isso, sabe? É muito triste, gente. Muito triste de verdade, sabe? Ó. Tem suco aqui ainda. Bebe certinho. E é isso, gente. Eu acabei de almoçar. Fiz desabafo. Que vocês são minhas amigas também. Eu sei que tem gente que não entende, né? Mas tudo bem. Peludo tá aqui na minha área, ó. Oi, Peludo. Ó, gente. Daí... Eu lavei roupa um monte, ó. Tá vendo? Tudo com mais de cima. Desceito. Preciso lavar a pia do meu banheiro. A mamãe vai abrir. Segura o copinho. Segura o copinho forte. Segura. Gente, confiar. Marinha derrubou o copinho e o suco. Peraí, deixa eu abrir aqui. Gente, copinha. Marinha é o que deu. Ainda quero mandar a coisinha pra ela pra vir. Sabe? Mas eu tenho medo de mandar. Ela não gostar. A gente tem sorte de segurar. Você sabe? Mas eu quero mandar esse carinho pra ela. Ela mora no Rio de Janeiro. Voltei. Tirei minha touca. Gente. Do que que eu fiz? Ó. Terminei de cozinhar feijão. Vamos ver se cozinhou, né? E... Eu estou mudando a minha cozinha. Uh, 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 uh. Gente, ó. Tirei a mesa daqui. Onde eu coloquei ela aqui? Ah, povinho. Eu vivo mudando. Foi levinho, é, Rafael. Ela sobrou esse espaço aqui, ó. Ficou muito apertadinho, não, ó. Pra vir aqui no quarto. Tá vendo? Com um jeito legal. Eu gostei desse jeito. Aí, aqui, eu tô pensando... Em colocar um sofá. Aí, gente. Vocês gostaram? Minha nova cozinha. Agora eu vou pôr o sofá aqui. E adivinha o que aconteceu? Eu doei as roupas ali. Ah. Vocês ficaram felizes por mim? Eu doei. A menina veio buscar, gente. Muita, muita roupa mesmo. Dois sacos cheios de roupa. E mais um de... De menininhas, né? Que era da Maria, no caso. Ela iria dar pra sobrinha dela. Ai, gente. Tô tão feliz. Agora eu vou arrastar esses brinquedos da Maria aqui. Pra eu conseguir passar o sofá, né? É, eu vou conseguir passar o sofá. Só assim eu vou conseguir passar o sofá. Vou colocar aqui, ó. As coisinhas dela. Aqui, ó. As coisinhas que eu posti no sofá mesmo. Coloquei o ferro ali. Ai, gente. Eu sou, assim, de mudança. Aí, já, já eu mostro minha nova cozinha pra vocês. Tá bom? É, tem uma leitora que falou, assim, que eu foco muito na minha cozinha. E achou a minha sala um pouquinho desorganizada. Então, a sala tava desorganizada por causa daquelas roupas. Nossa, gente. Eu acho que uma sacolinha que fica em cima do sofá. Ou qualquer roupa. E eu acho que já fica parecendo caras bagunçadas. Realmente tava mesmo, sabe? Então, agora eu já dei roupa. Dei tudo, graças a Deus. Alguém veio usar roupa. Teve fralda também que... A Maria tinha ganhado, mas a Maria não tava usando mais. Eu dei. Eu dou tudo, gente. Não vendo nada. A não ser a gente, se for coisa que eu comprei, nove, né? Pra pagar a conta, né? Que eu comprei. Então, é só assim que eu vendo. Mas roupa da Maria eu não vendo, não. É roupa usada. Ó, gente. Aqui, ó. Olha o que as formigas não fazem pra entrar no sofá. Olha aqui. Aí, eu vou rastrar o sofá assim. Vou levar ele lá pra cozinha. Agora, sabe que eu consigo pra sair na porta? Consigo, né, gente? Vamos ver se consigo aqui. Pera aí. Meninas, estão preparadas pra ver minha nova cozinha? Minha nova sala? Ó, ficou assim, ó. Eu coloquei a capa no sofá. A Maria já subiu, já desmanchou. O problema. Ó, ficou assim. A visão da entrada é assim, gente, ó. Tá vendo? Tá vendo, tá vendo, tá vendo? Eu gostei. Importante, eu gostei, né, gente? Ó, a mesa ficou assim, ó. Eu limpei bem a mesa, né? Que tava cheia de poeira, meu Deus. Minha janela tá até fechada, ó. Ó, o órgão vai ficar ali mesmo. Só tem que arrumar o tapete, né? Ó. Aí, a sala ficou assim, ó. Eu até gostei de que ficou assim. Ficou com o negócio no meio, sabe? Ficou bem espaçosa, ó. Aí, é bom que o sofá saiu dali. Por quê, gente? Era ruim a hora de abrir a gaveta. Tinha estrovando, sabe? Até ficou bom assim, o guarda-roupa, o closet. Aí, eu arrumei aqui também, ó. Eu virei o urso ao contrário, né? Que ele tava aqui, assim, nesse lado. Ele tava estrovando. Aí, eu limpei aqui. Daí, eu coloquei esse produtinho que a Maria usa, né? E também eu uso lá o creme. Esse aqui, ó. Tá vendo o rolão? Aí, arrumei aqui. Aquela ali é a caixinha do tablet. Esse aqui é a roupa da minha irmã que tem entregada. É por isso que tá aqui. Aí, gente, ó. O fogão da Maria ficou aqui, né? Eu queria comprar outro fogão pra ela. Porque esse aqui, quando eu ganhei, eu inventei de passar álcool. E tá um fedor isso aqui, gente. Nossa. Assim, chegando na hora esperta, assim, ó. Cheiro horrível, sabe? Hum, não dá não. Aí, eu queria comprar outro pra ela e dar esse... Colocar esse aqui na rua, sabe? Aí, com a Rina Maria ficou aqui. Minha bota mais tarde eu vou usar. Por isso que tá aqui. Aí, o ferro tá aqui também. Porque eu vou usar. Esse aqui do meu esposo. Vou ver o que ele vai fazer mais tarde. Coloquei capa nesse sofá. Bati bem ele. Sai bastante poeira. E as toalhas estão aqui, né, gente? Não tá molhada, ó. Estão secas. Tá bom? Não tão humildes. Aí, ficou assim, ó. O brinquedinho da Maria, o cantinho de brinquedo ali, ó. Eu quero não comprar a caixa organizadora. Urgente, meu Deus. Urgente, urgente, urgente. Não aguento mais. Aí, só porque... Tá aqui os brinquedos dela, tá vendo? Ó. Três gavetas de brinquedos, ó. Mas eu queria colocar outras coisas aqui, ó. Muita coisa, por favor. O ventilador ficou aqui do ladinho. Eu vou... Eu vou... Não sei. Vou ver se eu tiro esse... Coisa daqui. Mas é direto que eu tô usando. Então, vou deixar ali. Aí, eu limpei ele também, ó. Foca. A visão da sala ficou assim. Ficou grande. Não ficou... Eu não gosto de nada apertado, gente. Por isso que eu vivo mudando as coisas. Quando eu vejo que tá... Com cara de apertado, vai e muda. Aqui não ficou apertado pra passar, tá vendo? Ficou bom, ó. Aqui também, ó. Ficou muito bom. Então, ambos os lugares aqui pra passar no quarto. Ambos ali. Ficou bom, tá? Então, ali, ó. Ficou assim, ó. Aí, ó. Meu banheiro ficou assim, ó. Ó, limpíssimo. Passei álcool nele todo hoje, ó. O álcool tem cheiro de lavanda. Ó. Tá vendo? Limpinho que ficou. Ó, a cozinha ficou assim, toda linda. A sala bem arrumadinha, gente. Ó. Meu quarto também, igual mostrei. Já. Melhor do que a sala arrumada do que isso, gente. Impossível. Não dá. Porque minha casa é simples. Não tem nada de ficar frescura, não. Aqui não... Tem jeito, né? Mas é isso. Acho que eu vou tirar uma foto do varal, dobrar, encerrar o vlog. Beijos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Tchau.